Então vamos lá responder mais umas perguntinhas aí de vocês, meus amigos inscritos. Então é isso, meus amigos. Mais um sábado pra eu responder as perguntinhas que vocês fizeram na postagem respondendo aos inscritos. Vou trazer minha opinião aqui em cinco perguntinhas que vocês colocaram lá. Tem algumas perguntinhas boas aqui. Só que antes de começar eu gostaria já de pedir que você curte esse vídeo aqui, né? Se inscrever no canal se você é novo ou nova pra dar aquela ajudadinha aí. Chegamos a 12 mil, o objetivo agora é chegar a 20 mil. Então tem chão pela frente. Mas então já curta o vídeo, já se inscreva no canal aí, dá uma olhada em outros vídeos se você é novo por aqui. Faz a gentileza aí. Tem muita gente que só assiste os vídeos mas não é inscrito. Então se inscreve aí. Além disso, hoje, no dia que eu tô gravando, tá rolando uma promoção com o jogo Injustice. Tanto na Xbox Live, na PSN, na Steam. O jogo está de graça, meus amigos. De graça. Então quem não tem o jogo, aproveita pra pegar o joguinho. Não sei se hoje, no dia que eu tô gravando, ainda está de graça. Mas se tiver, pega lá, né? Sempre bom pegar um joguinho de graça. Ainda mais que é o jogo da DC e ainda mais que é o jogo que tem o Batman. E não só o Batman. Também é gato, as noturnas e assim por diante. Então dá uma olhadinha nesse jogo que vale muito a pena. Felipe Rodrigues, melhor jogo do Batman das antigas gerações. Play 2 pra trás. Pois então, a gente diz que a série Arca aí são os melhores jogos do Batman. E com razão, na verdade, né? Até porque eles conseguiam trazer vários elementos aí dos quadrinhos, filmes, séries e etc. Um jogo só, isso era uma coisa que a gente até então não tinha visto com tanta afinidade. Por isso até que a série Arca atingiu o patamar hoje que ultrapassou aí as expectativas que nós tínhamos em relação aos jogos do Batman. Só que os jogos das gerações passadas são bons também. Não tem jogo só ruim do Batman no passado. Os jogos do Play 2 como, por exemplo, o Batman Begins, que é muito bom. Tem o Batman Vengeance, que é bem interessante. O Batman Rise of Sin Tzu, que eu achava que era uma porcaria. Eu curti bastante jogar. É um jogo de beat'em up bem legal, que dá pra jogar com dois players. Eu acho que talvez a geração mais esquecível, assim, em relação aos jogos do Batman, seja dos 32 bits ali. Por exemplo, no Playstation não tem nenhum jogo na minha cabeça que seja realmente bom. Tem muito jogo ruim ali. Mas os jogos lá dos 8 bits e 16 bits são bem interessantes. Tanto é que eu escolho aqui como talvez o melhor jogo da minha infância, até em relação ao Batman, essa série retrô, digamos assim, série gamer retrô. Eu escolho o Batman da Sunsoft do Mega Drive, que é um jogo que eu joguei bastante quando era criança. Fiz live no canal até que a gente chegou a zerar com cheat, mas zeramos. Eu gosto muito desse jogo. Inclusive, o Batman do NES, o Nintendinho ali, aquele Batman que é meio roxo, também é um bom jogo. É muito bom esse jogo, meus amigos. Já joguei algumas vezes no canal também. Por mais que ele tenha umas coisas ali que não parecem tanto ser do Batman, ainda assim é um jogo bem viciante, é bem legal. E ele é tipo aquele joguinho assim que dá vontade de ficar jogando até zerar, mas é muito difícil. A Sunsoft fez bons trabalhos envolvendo jogos do Batman, né? Então, inclusive, eu sugiro vocês jogarem, se vocês puderem pegar no emulador de qualquer tipo, o Batman de 89 para o Mega Drive e o Batman do Nintendinho, que são dois bons jogos. Tem mais outros jogos bons aí também, nessa era dos 16-bits, como por exemplo, os jogos da série Animated. Vale a pena dar uma olhada também, mas eu vou escolher o Batman do 89 da Sunsoft para o Genesis ou Mega Drive. Felipe Kelleri, melhor encontro entre o Batman e a Mulher Maravilha? Encontro do Batman com a Mulher Maravilha não falta, né, meus amigos? Tem bastante desses encontros, inclusive o Batman e a Mulher Maravilha lá no tempo da Liga da Justiça dos anos 2000, do Jay Kelly, chegaram a ter um relacionamento. Mas, acho que talvez o melhor embate desses dois personagens é da Riqueteia, né, aquele quadrinho escrito pelo Greg Ruka, que é muito interessante ali. O Batman se ferra bastante, né, tem aquela capa emblemática do J.G. Jones, com a Mulher Maravilha sentando o pé na cabeça do Batman, que já dá o tom aí de todo esse encontro. Mas é uma boa história, ela bem construída, bem escrita, bons desenhos e acho que essa fase toda do Greg Ruka escrevendo a Mulher Maravilha já é uma coisa boa, né? E esse encontro é uma coisa também bem lembrada. Na minha cabeça, quando eu penso em encontros do Batman com a Mulher Maravilha, esse vem na minha cabeça. Tem também os encontros que o Tom King fez recentemente ali, né, no seu run do Batman com a Mulher Maravilha, combatendo em um local diferente, que não é na Terra, que é interessante. Teve também recentemente o Batman com a Mulher Maravilha se encontrando com os desenhos e o roteiro do Liam Sharp. Então, enfim, esses dois personagens sempre se encontram, mas eu acho que o melhor realmente é a Riqueteia, é um bom quadrinho que vale a pena você dar uma olhada. Lucas Gabriel, o que você acharia que o primeiro uniforme do Batman voltasse a aparecer nas HQs, só que numa versão mais moderna do traje? Então, se você parar pra pensar, o traje do Petson, ele tem alguns esquemas envolvendo ali o traje de 1939, que é o traje da luva roxa. Isso por causa do símbolo, né, porque o símbolo do Petson não tem a cabeça do morcego tal qual é o símbolo do primeiro uniforme. Mas eu acho que o lance das luvinhas roxas e coisas do tipo, seria meio estranho, né, dentro do conjunto da obra aqui do Batman. Já foi feito isso em Batman Ano Zero, que ficou um modelo interessante até, deu certo pra aquela história em específico. Eu acho que talvez você colocar, assim, dentro de uma fase do Batman, colocar como um novo uniforme, assim, definitivo, eu não sei se der muito certo. Até porque o lance das luvas roxas, conforme a gente viu naquele vídeo que eu fiz lá sobre por que o Batman usou luvas roxas na Detective Comics nº 27, foi um erro, na verdade, possivelmente. Era pra ser o Batman sem luvas nenhuma, só que a colorização acabou colocando luvas roxas pra ele, né. Então, talvez, o erro deixou uma coisa bem interessante pro traje lá de 1939. Que, inclusive, é um dos trajes que eu mais gosto do Batman. Mas, ainda assim, eu acho que ele não funciona muito bem nos dias de hoje, sabe, do jeito que ele foi concebido. Eu acho que ele funciona mais como referência, como uma pequena passagem, uma história do que necessariamente ele dentro de uma fase por completo e coisa do tipo. Então, eu acho que pegar alguns elementos é interessante, mas todo traje, assim, especificamente, não acho que fica legal. Pedro Assis, qual a sua opinião sobre Gotham? Eu acredito que o Pedro deve estar falando sobre a série. E, assim, é uma das perguntas que as pessoas fazem bastante, porque é uma série que durou bastante tempo, né, cinco temporadas. E eu não tenho tanto desgosto em relação à série. Tem muitas pessoas que odeiam a série, tem muitas pessoas que falam que a série deveria ter sido que nem Gotham Central e blá, 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 blá. Eu sempre tento fazer um julgamento que não seja 880, meus amigos. Eu sempre tento achar coisas boas ou coisas ruins em aquilo que eu assisto, o que eu leio, coisa do tipo. Até porque ficar nesse lance de 880, achar que tudo é uma bosta ou tudo é a melhor coisa do mundo, acaba não levando a lugar nenhum. E a série Gotham tem seus altos e baixos. Se você pegar, por exemplo, o elenco da série Gotham, é um elenco muito bom. E tem atores ali que fizeram bons trabalhos. Gosto muito do ator do Pinguim, gosto muito do ator que fez o Charada. O ator que fez, por exemplo, o Coringa ficou muito legal, um dos melhores Coringas que nós temos aí em live action também. Se você pegar o Cameron Morgan, ele é muito melhor que, por exemplo, o Jared Leto, sem dúvida nenhuma. Inclusive, as melhores coisas que nós temos dentro da série Gotham é a passagem do Coringa nas temporadas. Toda vez que a temporada estava indo assim para um caminho um pouquinho mais morno, quando entrava o Coringa o negócio ficava show de bola. Eu sei que tem algumas dinâmicas na série que são meio bizarras ali. Tem alguns vilões que eles deram uma forçada. Tinha muita coisa envolvendo poderes também, de vez em quando. A terceira temporada, que tinha um comecinho ali onde o James Gordon estava caçando uma espécie de mutante, ou vários mutantes em Gotham, é uma coisa que eu falaria, ou falo na verdade, que não tem nada a ver com o Batman. Então tem algumas coisas que realmente são bem estranhas dentro da série Gotham. Mas ainda assim a exploração de alguns personagens, de alguns vilões e algumas tramas são legais. Então é uma série mediana. Não é uma série excelente, não é uma série horrível. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Por isso que eu sugiro as pessoas assistirem do começo ao fim para poderem julgar, e não simplesmente fazer um julgamento preconceituoso. Tem que assistir o negócio para poder falar com propriedade, senão você está, sei lá, só repetindo, sendo um papagaio aí de pirata e falando coisa que não deve. Tem que assistir o negócio. Então, enfim, no final das contas, na minha opinião, é uma série mediana. Pontos altos, pontos baixos, que eu recomendo darem uma assistida quando puderem, não por urgência. Pastor Sedutor, qual filme de animação da DC você se emocionou e te marcou mais? Aproveitando a temática aqui, Douglas Mancini. Batman contra o Capuz Vermelho e Máscara Fantasma. São obras que ficam entre os 10 melhores do Morcego? Independente da plataforma, seja quadrinho, filmes, animação? Então, como são duas perguntas aí que meio que se equivalem, quase se equivalem, mas estão falando da mesma temática ali, a gente pode responder as duas da seguinte maneira. Primeiro, Batman, Máscara do Fantasma é uma das melhores animações, sim, do universo DC. E pra mim, é a melhor animação do universo DC. Sem pestanejar aqui, sem pensar muito. Inclusive, algumas pessoas colocam Máscara do Fantasma como a melhor longa-metragem do Amor Cego. Mais que Cavaleiro das Trevas, mais que Batman de 89 e assim por diante. E eu acho que realmente é um longa-metragem que é muito bom, é fantástico, Batman, Máscara do Fantasma. Uma pena que pro Brasil não veio pro cinema essa animação. E uma pena que não fez sucesso a animação no cinema também, né? Mas ainda assim, eu acho que é muito boa o trabalho que foi feito ali. Inclusive, aquele quadrinho do Paul Dini, Noite de Trevas, que ele conta uma historiezinha lá de que ele quase morreu, fala dessa passagem quando ele e os outros roteiristas estavam escrevendo a Máscara do Fantasma. É bem interessante essa parte do quadrinho. Então, pra mim, essa, contando tudo, contando tudo mesmo, a animação da DC é a Máscara do Fantasma. E aí a gente sempre chega numa comparação, então, que é Máscara do Fantasma versus Batman contra o Capuz Vermelho. Qual é a melhor, né? Porque tem um fandomzinho ali de Batman contra o Capuz Vermelho bem grandinho, né? Que tem uma galera que gosta bastante dessa animação. E é uma animação boa. Ela é bem melhor que o quadrinho, até. Tira os excessos envolvendo crise infinita e deixa uma coisa bem mais redonda. Só que eu acho que é assim. A Máscara do Fantasma é muito melhor que Batman contra o Capuz Vermelho. Então, respondendo a outra pergunta, eu acho que Batman Máscara do Fantasma faz sim parte de um top 10 das melhores histórias, independente de qual seja a mídia, né? Eu acho que Máscara do Fantasma é uma animação, é um conteúdo do Batman que tem sempre que estar no top 10. Já contra o Capuz Vermelho, meus amigos, por mais que goste da animação, acho ela bem bacana, eu não acho que ela mereça estar no top 10, até porque a história, pra mim, não é uma das mais relevantes envolvendo o Batman. A Máscara do Fantasma faz parte do ano 1, basicamente, né? Mostra um ano 1 ali do Batman dentro da série animada, né? Dentro da série animada clássica. E como tudo que envolve animação clássica é algo extremamente relevante pro universo do Batman, e também pro, sei lá, pro super-heróis em si, eu acredito que a Máscara do Fantasma é muito mais relevante que contra o Capuz Vermelho. Enquanto o Capuz Vermelho é uma boa animação, uma das melhores envolvendo o Batman, mas não entra no top 10, eu acho que não dá. Até porque esse lance de trazer o Jason Todd de volta, na minha opinião, não faz sentido pro universo do Batman, eu acho que o Jason Todd é um personagem que fica morto, sendo um peso na consciência do Batman pela cagada que ele fez de colocar o Jason Todd do seu lado. Então, enfim, ressaltando aqui, gosto de Batman contra o Capuz Vermelho, mas não é uma história que eu acho que figura aí nas 10 melhores do Batman ever. Se você fizer um top 10 só de longa metragem de animações do Batman, aí sim eu acho que Batman contra o Capuz Vermelho entra, sem dúvida nenhuma, sendo que Máscara do Fantasma fica em primeiro já de cara. Mas se você for pegar tudo do Batman, infelizmente, não dá pra colocar essa animação. Não dá mesmo. Eu sei como as pessoas podem ficar chateadas com essa minha resposta, mas aí é gosto, né, é opinião, cada um tem a sua. Mas é isso, meus amigos, essas são as minhas respostas, agora eu gostaria de ver as suas respostas dessas perguntas que foram colocadas aqui agora. Qual das suas animações é preferida? Qual se prefere Máscara do Fantasma contra o Capuz Vermelho? Diga aí se o jogo das antigas preferido? Melhora o Encontro com a Mulher Maravilha? Se puder, traga seu comentário, sua resposta aqui embaixo. Como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo, nova. Marque o sininho pra se você não indicar os nossos vídeos. E esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e do Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui! Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui! Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui! Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui! Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui! Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui! Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui! Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui! Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui! Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui! Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui! Tchau, tchau.